Alexandre de Moraes tinha um informante dentro do alto comando, que hoje foi regiamente compensado com um salário de mais de 100 mil reais. Façam o tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, 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 é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Vamos falar aqui, você estava falando do Dino, questão de se eu estava otimista ou pessimista. Eu não estou no Brasil. E uma coisa que eu aprendi na minha época de assessor parlamentar é que você pega a temperatura, tanto na Câmara quanto no Senado, lá nos corredores. É, o pulso aqui, a gente está mais longe. Mais longe. Na época que eu trabalhei no Brasil, as pessoas fumavam muito ainda, 20 anos atrás. Então era no fumódromo, eu não fumava, você fumou, eu nunca fumei. Era no fumódromo que as pessoas faziam os acordos e que você ouvia tudo. Hoje em dia eu não sei se fumam tanto, acho que é vape, mas se a gente não está lá, a gente não consegue saber. Então o que eu faço? Eu converso com esses caras o dia inteiro no telefone. Então eu fico, ligo para um senador, ligo para a gente, cara, eu tenho um amigo dentro do governo. E aí, esse negócio do Dino. Então uma das coisas que o cara, uma das pessoas no governo me falou foi o seguinte, ó. Vocês têm uma visão, ele é petista, PT. Vocês têm uma visão de fora do PT que não é a visão real. O Dino aqui dentro do PT... Não é bem-vindo. Ele é uma facção. Eu não tenho a menor dúvida que o PT se incomodou, mas o Lula manda no PT. Mas o Lula não morre de amores pelo Dino. Ainda perguntei para essa pessoa, ele falou o seguinte, o Lula estava precisando fazer uma média com o STF. Depois do que rolou na semana passada com o Jax Wagner. Mas a gente também vai acreditar que o Jax Wagner votou sem o Lula autorizar? Não, não é que foi uma coisa que votou sem autorizar, mas a revolta do STF foi muito grande. E aí o Lula fica naquela situação, ele foi ameaçado publicamente. Lembraram quem colocou ele lá. Não. A gente estava falando sobre isso, os caras falaram a parte baixa alta, né? E aquela parte que você só fala com o Xixi, os caras não é que... Não, porque estão despudorados, perderam... Perderam o poder. É, perderam o poder. É, perderam o poder. É, eu fiquei impressionado com o ministro... O Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes é postura de capo, postura de capo e mafiou. Em frente à imprensa, a mídia sequer... Não, a mídia ainda vai em cima do Bolsonaro quando ele diz assim, não foi o povo que botou o Lula lá. Exato. Os caras estão confessando. Ele está falando, ele está falando, né? E não dá para explicar isso que está acontecendo para os nossos amigos gringos, não dá. É, assim, e se você parar para pensar, o cara ainda manda recado pela imprensa. O cara pega essas Eliane Cantanheiros... Não, o deslumbramento dos globais ali na Globo News... Ai, estou recebendo aqui do ministro... Aquilo foi um negócio impressionante. E assim, quando eu falo sobre establishment, eu acho que a gente está num momento icônico para a gente ver o que é establishment. Quando você olha lá a fundação do IDP dizendo, Michel Temer vai visitar... Aí está lá os fundadores... Fundador, Gilmar Mendes, fundador, Gonê, diretor, Flávio Dino. É tudo muito promíscuo. E aí você vê a Globo ligando e mandando mensagem, e aí você entende que Michel Temer, Globo, Estadão, Flávio Dino, Gonê, Gilmar Mendes... Eles se sentam que nem a gente aqui, assim, só que sem o microfone. Isso, sabe? É tudo mundo proder. E aquela que a gente estava falando sobre o incentivo financeiro... Pô, fica do lado dele que você vai terminar na Globo News. Entendeu? Fica do lado dele que, pô, você vai arrumar uma boquinha. A gente sabe, pô, a gente conhece gente assim. O eunuquismo tem um que isso, né? O eunuquismo é isso. Então você fica... O eunuco, o invertebrado, ele sonha até hoje em fazer parte, pelo menos uma vez, da bancada do Roda Viva. Nem isso a verinha chamou o cara. O cara ficou puxando o saco, bajulando a verinha em nada. Eu quero saber... Eu tô entendendo a sua linha de raciocínio. Meio que queimou um fusível. Agora, eu vou querer apostar anyway. Porque é uma aposta que eu perco feliz da vida. Você escolhe o que você quiser. Dinheiro... Porque eu digo que ele tá no STF. Ele vai estar no STF. O mais provável é que ele esteja. Então, eu não quero apostar na outra direção. Eu só tô dizendo que, assim... As pessoas estão dando como favas contadas. E aí, quando eu conversei com os outros senadores de oposição, eles falaram assim... Não, olha só. A gente vai brigar. Não é uma coisa assim... É, mas tu viu o olhar que o Mourão já lançou pro Dino? O Mourão... O Gordon criou... Criou... O oposição perguntinha. Perguntinha. O oposição perguntinha. Será que vai ser imparcial? Será que vai ser imparcial? Pô, com uma oposição dessas, cara, vira Venezuela. Eu acho que ele... Hoje já não tem 30 votos. Preciso de mais 11. Preciso de mais 11. O tamanho da pressão popular... Hoje eu entrei pra reclamar no Twitter. O Gaia tá convocando pro dia 10. Pro dia 12, não? Manifestação. Tem que ir. A 10 do 12, é isso. Tem que ir. Eu postei aqui, dia 10 do 12. Tem que ir pra rua. Tem que ir pra rua. As pessoas voltaram pras ruas. Eu quero falar com você sobre isso. As pessoas voltaram pras ruas. Não, você tava certo. Eu já aderi 100%. A botar o bloco na rua. Só sinto falta do Bolsonaro puxando e indo. Não, mas vamos falar especificamente sobre rua. Mas a pressão... Eu fui no Twitter do Romário, né? Porque a gente é do Rio. Nós três aqui somos do Rio. Eu fui no Twitter do nosso senador. O Romário é só senador. E o Romário, o Twitter dele era só nego falando do Flávio Dino. Nego, tem que parar o cara na rua. O Romário, ele postou sobre alguma coisa sobre o Barcelona. Você comentou. E o seu comentário tinha mais like do que o Twitter dele original. Porque o que eu comentei pra ele foi o seguinte. O Romário, ele comentando sobre o Barcelona. Ele falou que você não é mais jogador de futebol. Tu é senador do meu Rio de Janeiro. E aí, qual é a tua posição do Flávio Dino? Vai se posicionar publicamente contra... Ou vai botar, fazer aquela que a gente é vascaína. Botar aquela mãozinha no posterior da coxa. E pedir pra... Tinha mais like no seu comentário do que no do próprio Romário. Então, as pessoas estão pressionando. Você vê o Pacheco. A prova disso é que o Pacheco virou e falou. Eu botei o negócio do STF pra votar porque eu não consigo mais ir na padaria. E ele quer ser eleito governador de Minas. Mas se não tivesse... Mas ao mesmo tempo ele tava cantando parabéns com o Randolph Rodrigues no maior... Ele é Stavis. Na maior intimidade. Eu tenho dúvida que o Rodrigues Pacheco é Stavis. Mas ele percebeu que não consegue mais ir à padaria... É, eles tão cada vez mais presos na bolha. O STF tá comprando 5 milhões de carros em SUV blindado. Com escudo anti-tumulto, gás, máscara. Os caras tão se preparando pra guerra. Porque eles não conseguem mais ter contato com o povo. Declararam guerra ao povo. Só que a questão é... Ainda precisam do povo? Essa é uma dúvida que fica. Porque muitas... O Fernão... Lara Mesquita levanta essa tese. Muitas das atitudes deles parecem levar a crer que eles consideram isso coisa do passado. Não vão mais precisar dessa coisa de... O que é verdade. Só que no ano que vem... É a Venezuela. Hoje tá uma notícia aqui. Um cara foi preso. A polícia foi na casa dele. Com base no crime de ódio. Porque ele era crítico do governo. Da ditadura do Maduro. E esse, sem dúvida, é o destino final de onde ele está. É o que o Dino quer. É o que o Alexandre de Moraes quer fazer com o Brasil. Eu só não acho que o Brasil seja a Venezuela. Não, nem eu. E eu não acho que o establishment brasileiro queira esse destino final. Porque não foi o establishment venezuelano que levou a Venezuela pra situação que ela ficou. Houve uma cooptação de agentes de força no meio do Brasil. E os militares. A gente vai poder falar disso também. O livro aí mostrou que eles foram sondados antes da turma do STF avançar contra o Bolsonaro. Eu avisei que foram. Eu avisei no ano passado que foram. E digo mais. Eu já falei. Mais do que isso. O Alexandre de Moraes tinha um informante dentro do alto comando. É. Que hoje foi regiamente compensado com um salário de mais de 100 mil reais por mês hoje. O milico general que estava lá informando diretamente o Alexandre de Moraes. Ele só tinha essa confiança toda de pegar a carta dos comandantes e das forças e rir. Limpar a bunda. Limpar a bunda. Ele só teve a coragem de ir contra o relatório das forças armadas. Porque ele estava tranquilo. Agora, por outro lado, do outro lado estava o Bolsonaro dizendo publicamente. Disse privadamente, mas disse publicamente. Não. Os militares já fecharam todos os buracos que estavam visíveis. Eu falava assim. Aí depois a gente descobriu que na verdade os militares sequer tiveram acesso do canal do... 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 Do YouTube, é. Certo. Vamos falar... Podemos até falar. No Locals a gente fala à vontade. Sim. Mas... O fato é que... Esse tema virou tabu, né? No Brasil. No YouTube. Mas enquanto o Bolsonaro... Enquanto o Alexandre estava recebendo informes diretamente para saber se estava tudo certo. E ele tem lá as pontes dele, a turma do Etchegon, a turma do Instituto lá. Cara, o Bolsonaro estava achando que os buracos estavam fechados. Assim como o Bolsonaro está achando que quando a presidência do STF for para a mão dos que ele indicou, as coisas começam a resolver no Brasil. Pô, o Cássio Nunes elogiou a indicação do Dino. É? Aí não dá. Qual o papel do Cássio Nunes e do André Mendonça nesse processo até agora? Validar o absurdo. Ah, exato. Porque se eu sou um ministro sério lá dentro, eu estou diariamente batendo de frente com os caras. A não ser que duas coisas aconteçam. Uma, você seja chantageado. Que pode acontecer. E duas, as coisas são simultâneas. Que se você fizer parte da turma, tudo fica bem pra você. É, sua vida tá tranquila. Então você tem dois caminhos. Herói, Heroes Die Young, herói ou a CD, né? É um narco-estado. E qual é a única alternativa pra isso? Deus, cara. Porque é isso que torna o Sebastião Coelho diferente do André Mendonça. O Terrivelmente Evangelico. Então, Terrivelmente Evangelico, pra mim, é quem tá disposto a carregar a cruz de Cristo. É. Não? Acertar o fardo da... Exato. Da verdade. Exato. É, o Sebastião Coelho realmente é um cara que merece nossos reconhecimentos, merece nossos elogios. Você entrevistou os caras também. A gente estava aqui com o pessoal da Asfave, que veio fazer a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí você olha. Primeiro, duas coisas, né? Uma hoje, o Gilmar Mendes, parabenizando o cara que virou presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu falo, pô, esse é o establishment. Porque os caras pegam o cara e colocam ele na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí agora o cara tá morando em Washington. Pô, com tudo pago, com uma vida de marajá, num posto alto, ganhando uma grana. E, pô, quando chegar um processo lá contra o Supremo Tribunal Federal, você acha que esse cara vai contra o Gilmar Mendes? Não, ele vai ter gratidão. Ele vai lembrar. Vai lembrar do padrinho. Ele vai lembrar do padrinho. De assim. Lembra de um tempo onde o Ocidente era o farol do mundo? Onde a liberdade imperável e os nossos valores eram respeitados e admirados? A esquerda não tá só mirando na América. Ela tá corroendo o coração do Ocidente. Hoje assistimos à erosão desses valores. E é nossa responsabilidade, especialmente daqueles que viveram os tempos áudios, de agir. Nossos avós e pais lutaram por um mundo melhor. Agora é a nossa vez de garantir que esses valores perdurem nos nossos filhos e netos. Que legado que você quer deixar? O que você fará pra proteger o futuro do Ocidente? Não é apenas sobre resistir. É sobre transmitir. Transmitir o conhecimento, a história, a essência do que nos fez grandes. 10 modos. Uma jornada pela ascensão, queda e renascimento do Ocidente. Uma chance de resgatar e proteger a nossa herança. Você tem a sabedoria e a experiência. E eu tô aqui pra te fornecer as ferramentas. Juntos nós podemos fazer a diferença. Com a sua ajuda, o fim será um recomeço. Vamos juntos resgatar o nosso valor. A história tá nas suas mãos. Escreva o próximo capítulo. O passado e o mundo e o futuro. Junte-se a nós.